A gente volta trazendo notícias da Expo Agro. Acabei de falar agora com o pessoal lá da Barraca do Bixiga e tinha confundido a Barraca do Bixiga dentro da Expo Agro e não, era dentro da Feira da Bondade. E fui há muito tempo atrás sim na Feira da Bondade para acompanhar a Barraca do Bixiga e era uma feira que ficava ali ó, próximo da Expo Agro e a Expo Agro tem agora, começa a 41ª edição da feira que é o maior evento de exposição agropecuária e que promoveu vários incentivos para o Amazonas. Vamos ver. É isso mesmo, Márcia, nós estamos aqui na abertura da 41ª Feira de Exposição Agropecuária aqui do Estado do Amazonas que está voltando aí depois de seis anos da última edição e espera movimentar durante esses quatro dias que começa hoje e vai até domingo em torno de 30 milhões de reais e espera também receber mais de 350 mil pessoas. entre visitantes e investidores também de outros estados. Nessa edição cerca de 300 expositores também vão participar entre eles agricultores, pecuaristas, pescadores também, produtores rurais e também, como eu falei, investidores de outros estados. E falando sobre investimento, o Amazonas é o estado que mais concedeu investimentos, incentivos fiscais, desculpa, beneficiando aí diversos empreendedores. E para falar sobre esse assunto, né, aqui está ao meu lado o superintendente da Sudam, da Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, Paulo Roberto. Obrigada pela sua participação. Então, por que a Sudam dessa vez, né, está apoiando pela primeira vez aqui a feira agropecuária? Por que que escolheram patrocinar? A 41ª feira agropecuária do Amazonas é uma grande felicidade para nós estarmos patrocinando. O Amazonas é um estado prioritário para a região amazônica. Principalmente depois de tudo que está acontecendo, eu acredito que nós temos que investir, nós temos que gerar emprego e renda para essa população. É uma forma de nós preservarmos, assegurarmos a preservação da floresta. Só vamos assegurar isso com desenvolvimento. E a Sudam está vindo patrocinando, está vindo com as suas ferramentas de desenvolvimento para auxiliar nesse desenvolvimento. Certo. Então, pode-se esperar, então, uma parceria já para as próximas edições. Muito duradouro. Eu estive falando com o governador Wilson Lima agora há pouco, me comprometi com ele de, inclusive, aumentar os recursos do patrocínio para os próximos anos e ficar mais, estar mais presente na feira, inclusive com um stand, demonstrando as nossas ferramentas, demonstrando no que nós podemos ajudar no desenvolvimento do Amazonas, que é o nosso principal estado, quando nós falamos de incentivos fiscais. Para você ter uma ideia, são mais de mil projetos incentivados no Polo Industrial de Manaus, com mais de 400 empresas. Então, mais de 50% dos nossos projetos de incentivos estão localizados no estado do Amazonas. Certo. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Vale lembrar que a feira segue até domingo, eu vou reforçar aqui o convite, de 8 horas da manhã até às 10 horas da noite, com entrada gratuita, tá bom? Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora Raimundo. Ô, Martins, já tô sabendo, hein? A pessoa tira a féria, mas a gente não fica de fora do caminho, não, tá? Tá, Débora? Tô sabendo. Gasguei. 12 horas e 29 minutos. Nesse domingo vai acontecer a feira da Fundação Amazônia Sustentável, em especial dia das crianças. É um evento gratuito para toda a família e quem conta os detalhes é a Gabriela Moreno. A Fundação Amazônia Sustentável vai promover o especial dia das crianças, neste domingo, na própria sede da faixa, que fica na rua Álvaro Maia, lá no Parque 10. E vai ter muitas atividades, e são atividades gratuitas para toda a família. Tem para a criançada aí, vai ter atividades lúdicas, de educação ambiental, música, contação de histórias, dança e oficina de robótica. Já para os adultos, vai ter também aí apresentações de música. A partir das 13 horas, vai ter o cantor Miltinho, vocalista da banda Cabo Crioulo, e também a banda NTG, que vai se apresentar aí no Melhor do Rock Nacional, a partir das 18 horas. É um evento gratuito para toda a família, então vale a pena aí participar. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Gabe. A gente se chama assim, né? A intimidade, Gabe. Ela me chama de má. Só de má. Vamos lá, gente. Vambora trazer para você, que está aí do outro lado, a denúncia da comunidade, porque aqui a gente brinca, mas tem coisa séria. E quando é para falar sério, a gente fala. Lá no bairro Alvorada, na Avenida A, dois estabelecimentos correm sérios riscos de desabar. A estrutura está comprometida, porque teve um rompimento de uma tubulação de esgoto. Quem foi lá conferir a denúncia da comunidade, foi o nosso repórter da comunidade, o Willacy Souza, que foi lá conferir a situação. Fala, Willacy. Pois é. Estamos aqui na Avenida A, na Alvorada, Zona Oeste de Manaus. Essa avenida aqui, ela dá acesso à Avenida dos Franceses, aqui atrás, e também à Lores Cordovil, que é mais à frente. E por aqui, os moradores estão reclamando de uma situação realmente bem preocupante. Como você pode ver aqui, esse bueiro aqui, ele está causando um constrangimento gigantesco e até mesmo um certo medo para as pessoas que moram aqui próximo a ele, como é o caso do Sr. Abraão. O Sr. Abraão estava me contando que ele está aqui há dois anos, que o Sr. Abraão, dá até um medo de pisar aqui, porque encheram de areia recentemente, né, Sr. Abraão, aqui. A situação estava difícil, né? Nós estávamos muito preocupados porque já tinha aberto uma cratera aqui, então essa cratera estava cavando aqui embaixo, né? Debaixo da casa, cavando aqui essa calçada toda, como vocês estão vendo aí. Então isso aí estava já nos prejudicando, como nós temos a nossa venda, estava nos prejudicando porque os nossos clientes não estavam querendo mais subir aqui, né? Com medo da cratera e com medo da situação que está aí, o esgoto, como estava o esgoto. Então fizemos alguns pedidos há seis meses atrás e nada resolvido. Isso estava arriscando a nossa vida porque estávamos com medo que poderia, de repente, a casa desabar aqui, ó, porque estava cavando tudo isso aqui e a coluna estava... Pois é, o Sr. estava me dizendo que essa coluna aqui já estava aparecendo. Já estava aparecendo aqui essa coluna, esse bueiro, como vocês estão vendo aí, estava quebrado e já estava dando também aquele odor de um mau cheiro que a gente não estava suportando mais. Mas ainda dá para sentir um pouquinho do cheiro aqui, olha, se vocês pudessem sentir o cheiro pela televisão, meu amigo. É, exatamente. Então isso aí foi muito bom também vocês virem aqui, né, para fazer essa reportagem, para mostrar na realidade, porque quando nós fazemos um pedido, muitas vezes nós não somos ouvidos, nós não somos atendidos. Por quê? Porque não aparece uma reportagem para vir ver de fato a nossa realidade, né, o nosso sofrimento, aquilo que nós precisamos ter uma solução. Então, para que os órgãos públicos possam chegar aqui e fazer o trabalho e nos dar essa tranquilidade. Outro lugar também que dá um medo de subir, porque a gente percebe que é praticamente oco. Como você vê na imagem, é praticamente oco, né, o local aqui. A escada já não tem nem formato de escada já, a escada vai caindo, vai tudo caindo. E o Léo estava me contando aqui que também está prejudicando até as tuas vendas, né, Léo? Porque o pessoal fica com medo de subir aqui e desabar de uma hora para a outra. Dá um medo, não dá? É, com certeza. A gente estava sendo bastante impactado aqui com os problemas, né? É devido a terra ter caído, a calçada caiu. E então estava impactando as nossas vendas, realmente. Já tem quanto tempo que está assim, Léo? Olha, na verdade, essa primeira reforma que eu fiz dessa calçada já tem um ano. E após a reforma que começou de novo, está com seis a oito meses. A gente já fez pedido, já ofício na prefeitura, já foi no distrito de obras aqui em Nova Orada. Mas até agora nada. Nós aguardamos alguma resposta da Secretaria de Infraestrutura para que venha aqui e resolva essa questão o quanto antes. Willis Souza, para o programa Agora. Obrigada, Willis. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif nos informou que está fazendo um trabalho de drenagem ali na rua e que assim que ela terminar o trabalho de drenagem, ela vai fazer um trabalho de uma operação tapa-buracos para poder resolver essa problemática dos moradores e dos trabalhadores desses dois estabelecimentos. Obrigada, Willis Souza, nosso repórter da comunidade. Agora, 12h35, vem cá comigo que eu tenho um recadinho para dar para você. Recadinho espetacular. Eu vou falar agora com você que está aí do outro lado porque a gente vai falar de uma promoção que está tendo esse mês lá nas lojas Menor Preço. A Menor Preço é a loja que tem tudo o que você precisa de materiais hidráulicos, elétricos, tintas ou materiais de construção em geral. Gente, sério, é o menor preço de verdade em toda a cidade e você não encontra essas ofertas em outra loja, não. Confere aí o que eles estão oferecendo. Mês do Cliente Menor Preço Materiais de Construção É preço baixo o que você quer? Vem pra cá! Tubo PVC esgoto de 100 Norte Plast, 28,90 Prego de 2,5 por 10, Gerdau, 6,97 Lâmpada LED 7W, somente 4,97 Cabo de 2,5 Norte Cabos, 86,50 Tomada 2P mais T, somente 2,30 Menor Preço Materiais de Construção Alvorada e Parque das Laranjeiras Bom demais, né, gente? Corre pra uma das unidades da menor preço agora mesmo pra poder garantir seu produto de qualidade e preço que cabe no seu bolso. Tem a unidade que fica no Parque das Laranjeiras, na rua Barão do Rio Branco, número 11,95 E tem a unidade da Alvorada, na Avenida Desembargador João Machado, 317 Bem em frente à Caixa Econômica Ou você pode ligar pro 3643 7000 Ou você vai construir ou reformar Quer economizar de verdade? Quer um lugar onde tem o menor preço? Então, aqui no Menor Preço, é menor preço todo dia Todo dia tem promoção Basta entrar no grupo de WhatsApp e ficar atualizado todos os dias Sobre o que rola lá na Menor Preço O WhatsApp do grupo da unidade das Laranjeiras é o 982 37 0025 E do grupo da unidade do Alvorada é o 981 77 22 23 Lojas Menor Preço O menor preço, de verdade, é aqui É, é, é aqui Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta Você que tem doutorado, aproveita pra mandar aquele recado no nosso WhatsApp Fazer aquela denúncia E alô também pra todo mundo que tá ligado no Facebook É claro, é claro, eu vou, mas volto É claro, daqui a pouco eu tô aqui É claro